Oi, sou Daniele Redivo, eu tenho uma agência desde 2004, apesar de já de estar no ramo já há mais de 20 anos, eu tenho aqui na agência personalizado todas as viagens dos novos casais que tem interesse em fazer uma viagem exclusiva para a sua lua de mel. Nós temos agora também a nossa lista de convidados, onde a gente faz como uma cortesia, como outros mimos também que a gente tem aqui na agência. A gente trabalha com mais de 120 países trabalhando com as melhores operadoras e sempre incrementando e dando suporte 24 horas enquanto vocês estiverem também em suas viagens. Eu trabalho com todo carinho, passando isso para a viagem de vocês, personalizando a viagem de vocês. Gosto muito de atender a lua de mel e eu faço de tudo para que seja perfeita, porque é um momento único na vida de todos vocês. Gosto muito de atender a lua de mel e eu faço de tudo para que seja perfeita, porque é um momento único que você está gravando.